Já fazia o tempo que não parecia Já fazia o tempo que não parecia Já fazia o tempo que você não tinha Motivos pra ser inferno O homem tava ali no dever em casa Já fazia o tempo que não ia te pegar Com uma roupa quase recusada A caramba que não arrepia No meu trite encontrei naquele posto Você no canto cabelo com o meu rosto Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto De que teu gosto faz você Daí pra frente eu pra ver cada segundo Nós dois no quarto, o rádio bem machoso Fazer o serenata pra gente se amar Tentei com o coração de bem-vindo Jorei que te levava ao pé do ouvido Já o tempo que você só estava ali pra me gozar Que não me ama E todas as doze horas você só estava ali E salva meu contato com outro nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar Já fazia o tempo que você só estava ali no meu rosto Já fazia o tempo que eu não tinha Com uma proposta contigo, salve para o meu Passar em vez que eu falei Me lembra o rei de um treino que veio hoje Você me manda o cabelo, me deduz Me dê um beijo e eu senti o brilho hoje Te quito nos pés do céu Daí pra frente entra feio e cada segundo Nós vejo o quarto, o rádio brilha, chuva o fogo Fazendo ser na cara Eu me lembre o que eu te prendi Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que me se sustava lindo Eu me lembre o que eu não me amava Eu me lembre o que eu te prendi Que salva meu contato com o nome Que se não desesperidade Eu me lembre o que eu te prendi 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 Oh, 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 oh